Aqui tá o primeiro deslumbre de gameplay, né cara? Salve rapaziada, aqui é o Jota pra mais um vídeo de NBA 2K 25, as novidades aí do novo jogo da 2K. Dessa vez vamos falar um pouco sobre MyCareer e MyPlayer, né cara? Ainda não temos nada sobre o parque, sobre a cidade, mas tem muita coisa legal sobre TakeOver, o IBAD, criação de build e algumas coisas que saíram de hoje do 2K. Mas antes de a gente começar, deixa eu passar as básicas informações. O jogo vai ser lançado no dia 6 de setembro, tá? A gente já tá então 30 dias aí mais ou menos do lançamento oficial do jogo e se você comprar na pré-venda vai poder jogar dois dias antes, no dia 4 de setembro. Não, não temos a tradução pra PT-BR anunciada pela 2K, ainda sempre há aquela esperança de estar lá quando o jogo lançar, mas não temos nada sobre isso. E você que joga no computador comemora, porque a versão da nova geração chegou no PC, na versão aí de computador. Não teremos a cross-plataforma muito provavelmente, né? O PC não vai conseguir jogar com a nova geração, mas a nova geração chegou com todas as novidades que eu já falei no outro vídeo e que eu vou falar agora e também com o novo parque. Enfim, só vai poder jogar entre os computadores, mas é uma boa coisa. Vamos lá pra esse vídeo aqui de novidades do MyCareer. Ó, ó, as primeiras imagens aí em game. MyPlayer Builder, cara. O MyPlayer Builder, como vocês sabem, é a construção, né? Onde você começa criando a sua build que é bem parecido com o 2K24, né? O construtor ficou bem parecido, mas com algumas adições que eu acho que levou ele pra outro nível e tem uma especificamente que, na minha opinião, mudou tudo. Na hora da criação, ó. Ó, aqui, ó. Essa é a primeira tela, né? Que é bem parecida. Você bota ali posição, tamanho, peso, envergadura e tal. E cada coisa que você botar pra esquerda ou pra direita ali aumenta ou diminui o máximo de atributo que você pode colocar no seu jogador, né? Então, se você é novo no 2K, por exemplo, se você bota o braço menor, você tem mais arremesso. Se você bota o braço maior, você tem mais danque e tal. Então, isso influencia na hora da criação do seu jogador, tá? O peso também e a envergadura também, obviamente. Ó, dando uma olhada agora aqui, ó. Me parece a mesma coisa, mudou só o design ali, mas tem ali o ponto de potencial, né? 99 pontos que você tem que acabar equilibrando em todos os atributos ali. E olhando rápido, cara, nós não temos mais a estamina aqui, tá vendo? Não tem, que normalmente ficava aqui. E também o acceleration sumiu, né? Virou agility. E a estamina, principalmente, ela passou a ser uma parada que você tem que conseguir na academia. Que tem uma academia dentro do jogo e você... Todos vão começar com 85 de estamina e você tem que ir lá. E a cada treino que você fizer, você ganha mais 2 de estamina até você completar 99 e uma vez que você completa 99, você fica com ele pra sempre. E, inclusive, isso vai pra outras builds que você criar, certo? Então, você tem que começar aí a treinar na academia, Fran. Eu quero ir com o seu builder. Ao mesmo tempo, você pode ver as diferentes percas que o seu jogador vai eventualmente ser equipado com. Ultimately, é o builder, onde alguém que quer se mexer com as milhares de possibilidades pode eventualmente fazer a build que eles querem. Nós também temos nossos produtos de build-making veterans que estão jogando o jogo por um tempo, eles provavelmente vão querer entrar nisso também. Tem também outro grupo que quer entrar nisso para tentar fazer uma única build que que ninguém mais no mundo tem feito. Isso parece muito intrigante. Uma coisa que eu amei sobre o ano passado foi que os membros de comunidade subirem seus builds e vocês implementaram. Isso foi maneiro, né? A Tchokey colocou aí... A comunidade que joga o jogo pode colocar lá suas builds, né? Tinha muita build roubada lá, muita build meta, né? Então, isso ajuda quem tá começando agora. Você que tá começando e quer jogar o parque, não quer criar aquelas builds padrões de jogo, principalmente de jogadores da NBA que normalmente não são boas pro parque, você pode entrar nessa... nessa... Builds da comunidade e copiar de um youtuber, de um streamer. Exatamente o que eu acabei de falar, ó. Ó, então eles vão lançar novas builds da comunidade a cada temporada. Isso vai começar a partir da segunda, porque óbvio que a partir da primeira não tem nenhuma build lá da comunidade, porque ninguém criou ainda, né? Isso é a parada mais legal desse vídeo, no geral, na minha opinião. Além, claro, do sistema de takeover que ficou maneiro também e a redução das badges ficaram mais simples. Mas isso aqui é a parte mais legal, cara. Porque eu vou falar uma parada que parecia óbvia que já devia ter há muito tempo e não tinha. Agora, se você for criar a sua build, você vai conseguir testar as animações. Puta, que grande, que grande aquisição, mané. Não dá pra acreditar que não tinha isso antes, né? Mas agora, todas as animações, seja de drible, de arremesso, de dunk, enfim, a gente vai conseguir colocar todas as animações que o nosso player permitir. Claro que você não vai conseguir colocar o crossover do Kyrie num big, né? Num jogador de garrafão. Então, antes de você criar e aí você ver se vale a pena você gastar o seu dinheiro comprando VC. Que não, até agora, não sabemos se ficou mais barato. Eu duvido que tenha ficado mais barato pra você acabar não querendo a build errada. Mesmo assim, você vai errar, eu sei. Mas isso vai evitar erros maiores. Ó, aqui tá o primeiro deslumbre de gameplay, né, cara? O sistema de takeover. E vendo agora, tipo assim, são 70 takeovers, né? E provavelmente você vai poder escolher quantos você quer usar no jogo ou quais você quer usar. E isso aí, nem todos estarão disponíveis pra você, com certeza, né? Então, ele acabou de falar ali que isso vai depender dos seus atributos e tal. E como você se qualifica pra ter esses takeovers na sua carreira. Como sempre foi no 2K. Mas esse lance de level ali, ó. Quer ver, ó. Olha lá, ó. Você vê que ele, ó, ganha mais um, ó. Em todas as categorias ofensivas, cara. Olha isso. Isso aqui é maneiro, hein? Esse lance aqui de ter vários takeovers aqui. E você poder ter, à medida que você tem o atributo, né, da sua build. Isso é bom. Ó, assim que você ative o nível 5, assim que você atinge o nível 5, A sua habilidade especial é ativada, tá vendo? Aqui em cima, ó. Deixa eu tirar a câmera pra vocês. Conseguirem ver, ó. Aqui em cima, tá vendo? Ele realmente, ele vai level a level, né? E tem a química do time. Barbecue chicken. Tá vendo, ó. Esse barbecue chicken, que é um takeover, né? É um takeover de post, né? Ele falou que quando você vai colocar alguém no post ali, você consegue utilizar e fazer movimentos melhores, ó. Ó, ele aumenta ao longo dos níveis. Ó, ele aumenta o post control. Ah, agora pela primeira vez também aparece ali, ó. O quanto... A cada nível do takeover, o quanto ele aumenta, né? Então, o barbecue chicken ali, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, o barbecue chicken no level 1. Ó, no level 2, ele dá mais 2 de close shot e mais 2 de post control. Ó, no level 3, vai aumentando e dá mais força também. Ah, isso é bom, hein, cara? Olha aí, ó. Os emblemas em 2K25, este ano, temos 4 badges. Emblemas, eles são badges, né? 40 badges só. Ó, e eu já tô vendo que tem... Eu já tinha lido, né? Mas eu tô vendo que tem o Legendary agora, né? Que é esse vermelho. Não é mais o... Só até o Hall da Fama, né? Que seria bronze, prata, ouro, Hall da Fama. E agora tem esse vermelho, que é o Legendary, cara. Olha lá, ó. E pelo que eu tô vendo, cara, continuou também os perks de badge aqui em cima, os perks de badge, os multipliers também, os overdrives. Tudo isso ficou, mas pelo que eu li, parece que não tem a redução de badge mais não. Então a badge, ela não cai mais, como era no 2K24. Ah, ele confirmou. Esse ano não vai regredir. Ó, Legend. Ah, então agora tem badge, ó. É muito difícil conseguir. Você precisa aumentar seus atributos. E, finalmente, você sabe, realmente permite que você dominasse nessa área do jogo. Zach, eu tô emocionado. Cara, isso é bom. E outra coisa, né? Importante dizer. Eu vou deixar a imagem passando, mas vou deixar também o link aí na descrição quando você quiser ir dar uma olhada lá. E ele, lá no documento, explica quais são as novas badges e todas as... Tudo que mudou, né, cara? Porque agora ficou menos badges, ficou mais takeover. E temos um nível acima do Roda Fama. Não posso esperar para pegar minhas mãos no Builder. Obrigado por todos os detalhes. E, para todos vocês, fique conectado com o reporte do NBA 2K25, onde você pode aprender tudo sobre o novo MyPlayer Builder. Agora, nós sabemos sobre todas as novas e emocionantes features do MyPlayer Builder, mas é hora de aprender sobre a minha carreira. Eu vou voltar para o final. Vamos lá. O que é novo na minha carreira para o NBA 2K25? Minha carreira no NBA 2K25 é tudo sobre construir a maior dinastia da história da NBA. O que é novo na minha carreira? Minha carreira no Brasil é uma carreira fora do Chicago, e, como o seu idol... Oh! Olha só! Minha carreira no Brasil é uma carreira no Brasil, e, como o seu idol, Michael Jordan, ele quer construir uma dynastia que lastra durante os anos. Você pode aprender sobre a minha carreira no meu MyPlayer, e a sua carreira para a NBA, através de uma história de flashback opcional, chamado de Heart. Ah, então voltou aí as histórias de flashback Então a gente vai ter Eu acho que foi no Ticket 23 que teve isso Se eu não me engano Que a gente jogava aí com o pai, com o avô Do moleque e tal Enfim, a gente tem alguns jogos aí Meio chaves pra gente fazer Antes ou durante a carreira Que não tem a ver de fato com a nossa carreira Que a gente tá na NBA, né Olha aí, tá vendo? Você revive Ó, você revive quatro jogos mais icônicos Da sua carreira Um campeonato de high school Olha aí, vai ter seleção, né Tem imagem, inclusive, bota aí Tem imagem já De um jogo de seleção sub-19 Então não é a seleção que tá, né Lá em Paris Ah, um jogo Contra jogadores da NBA Ah, olha aí, ó Olha aí, ó Um dos jogadores não está tão feliz Aqui Ai, ai, ai Um dos jogadores não está tão feliz De você estar participando, né Faz parte da história Ó, você pode começar fazendo esses jogos Antes de começar a sua carreira Ou você pode ir direto pro parque Ou você pode ir direto pra NBA Aparentemente De acordo com a história Que você quiser seguir Ah, olha aí, ó Então aqui, ó Você pode simplesmente realmente Criar uma dinastia No 2K esse ano, né Porque no 2K 24, né A gente pode ser o GOAT Então tem um sistema de pontos lá Que a gente vai subindo no ranking De melhor jogador de todos os tempos Os burros do Michael Jordan Que é a dinastia, né Quer dizer, nesse caso Eu acho que não é o tamanho A franquia que tem mais títulos Mas é a maior dinastia De todos os tempos Então, sei lá Você ganhar seis títulos seguidos Ali Ou cinco títulos Ou quatro títulos E a depender das performances Do MVP Tudo que tá envolvido Você acaba virando A maior dinastia de todos os tempos Não a maior franquia Você terá que conquistar Sua posição no time titular Key games Key games Key games são jogos chaves, né São jogos que você não pode pular Então se você quiser fazer Uma temporada mais simulando Tem alguns jogos que você não pode pular Então são chamados jogos chaves, né Então normalmente são jogos Que tem alguma cena Alguma história Alguma importância pra temporada Que você não pode pular Vamos ver O que que mudou nisso Isso é muito bom, cara Agora você vai ter tipo Metas assim pra jogar E vai dar importância Pros jogos chaves da temporada, né Pô, isso é bom porque Você não fica só passando O calendário De forma meio que aleatória, né Tem até jogos pra você focar em posterizar Outros caras, enfim Como ele deu alguns exemplos, né Você ser o melhor novato Você ser o melhor arremessador Se ele ganhar a Copa da NBA Enfim, isso é maneiro, mano Ah, se você completar os desafios Você ganha uma badge de dinastia Olha aí a imagem, ó Jogando um jogo da FIBA, né Sub-19 Ó, você vai conseguir jogar jogos da FIBA Na off-season Mas será que Dentro da carreira Com jogadores profissionais Amistosos Administratório da FIBA É até um torneio da FIBA Ó, você pode convidar Outras estrelas da NBA Para se juntar a você Trocas de camisa Caramba Isso é maneiro, mano Você vai jogar a carreira Marcar pra trocar a camisa com o cara E se você ganhar Ganha a camisa E aí pode usar no parque, mano Maneiro MyCut MyCut Tá de volta Isso aí Maneiro, maneiro, mano Cara, eu fiquei Vou te falar Não se empolgado é a palavra Mas eu gostei bastante Das coisas que tem aqui no MyCut É claro que, pô É difícil eu falar Que eu tô animado pelo jogo Sendo que tem muitas merdas Que não foram resolvidas Como o preço O preço do VC A tradução E outras coisas Enfim Parece que é proibido Ficar feliz com um jogo E querer jogar o jogo Com um jogo que eu jogo Há quase 15 anos Por causa dessas coisas Eu sei Isso pesa Mas, pô As coisas que eu vi aqui Me deixaram bastante animado Bom, eu vou passar bem rápido Daqui sobre algumas coisas Que estão aqui Que são quase todas Que estão lá no vídeo A construção Aqui tá em português, galera Porque eu traduzi O meu navegador, tá? Não é porque a Chuk Fiz em português, não Então eu falo sobre os takeovers Também Como vai funcionar os takeovers Sobre as badges Aqui, ó Aqui tá a lista das badges Eu vou deixar esse link Pra você ler Então tem todas as badges Novas aí, ó Tem Uncle Assassin Não é mais Uncle Breaker Uncle Assassin A Dimer tá aí também Renders for Days Lightning Launch Será que é tipo uma Uma Quick Fish Step? Parece ser até pela coisa aqui, né? Pô, o Chik tá aí ainda Então As badges deram uma Diminuída, né? Por exemplo A badge de arremesso Só tem 5 badge de arremesso, cara 5 badge de arremesso Que parece que a Difficult Shot Ela vem pra cá, ó Shift Shooter, né? Que, ó Que dá habilidade ao jogador A chutar saindo dribles Dribbles difíceis E tal Arremessos difíceis e tal É... Muita coisa, ó Layup Mix Master Float Game Post Up Rise Up Posterize Ainda está De arremesso Tem um Panty Patruller Glove Challenger Tá aí também Não esqueçam de, então Segui lá na Twitch, tá, cara? Eu vou jogar esse jogo Dois dias antes do lançamento Lá na Twitch Claro que vai vir aqui Pro meu canal no YouTube Mas eu vou jogar no lançamento, tá? Vou ter acesso antecipado Então siga lá na Twitch Pra você não perder No dia 4 de setembro E também se você quiser Seguir agora Pra compartilhar E comigo outros jogos Como o College E outros jogos Que eu venho jogando E venho assistindo também Você vai ser bem-vindo Vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aí Nos comentários O que você achou Dessas coisas novas Do NBA 2K E algumas que não são tão novas Assim que já eram De outros jogos E voltaram Mas eu gostei bastante Vou ficando por aqui Fui! 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 Fui!